Fala mesmo gurizada, é o seguinte, mais um vídeo se iniciando no canal, no vídeo de hoje, a gente vai fazer uma manobra aqui, que eu fiquei enchendo o saco do meu pai, e ele foi lá buscar agora a Toyota, inclusive, pra gente passar aquele obstáculo, não sei se dá pra enxergar daí, ó, que tem o morro, mas ele é bem inclinado assim. Pra quem não segue o Instagram do canal, eu postei uns takes de eu descendo, um morrote que tem lá pra baixo, subindo ele, mas não era tão inclinado, e a Toyota foi de boa sem traçar nem nada. Então, o povo começou a falar, ah, aí foi fácil e tal, beleza, vamos subir aquele lá, que é bem mais difícil, tá, mas muito mais difícil mesmo, assim, nem compara. Olha, eu só acho que não vai dar pra, vamos ter que ver, na real, não sei se vai dar pra subir de primeira, porque ela tá muito larga, talvez ele enrosque a traseira, sabe, porque ali, ah, vou ali mostrar pra vocês, ó, a gente tirou os portões que tá reformando, colocamos a barragemzinha. Na verdade, eu estou citando ele pra ir na Toyota, vou colocar a butina e volto aqui, aí já vou com a butina logo, eu tô de chinelo, acabei de acordar, são 6 horas da manhã agora, então, já vou vir preparado já, pra não perder tempo, fechou? Vou colocar a butina aqui, vou mostrar pra vocês o obstáculo, tá meio úmido, por causa, ó, pai, qual que é o nome de quando fica de noite, fica tipo, um bom dia, uma aguinha em cima, assim, fica úmido até, um orvalho, assim, né, o negocinho, ó, tem duas etapas aqui, essa parte aqui, essa parte que rompe, sem traçar pra mim, agora, é essa parte aqui, que eu não sei, você acha que não sobe? a traseira dela, né, não, mas ali não precisa nem traçar, eu subo sem traçar aqui, ali do lado, aqui eu não sei, né, aqui que é cicabuloso, hein, gurizada, essa rampa aqui, tá, ali era fácil, eu quero ver ele subir aqui agora, isso aqui eu quero ver, é tipo um paredão, tá vendo? é ingrime, é ingrime mesmo, olha ele aqui de cima, tá uns toco, hein tio, eu queria ver meu pai subindo aqui com ela, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, ele subiu aqui, aí onde você tá, mas aí é moleza, né, ele não precisa nem traçar, olha a lua lá, como é que tá bonito, agora eu quero ver aqui, vamos, 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 eu vou pegar a outra, aí eu tento passar com a outra, aí ele fala pra ele esperar, aí eu trago a outra, tento passar com a outra, tá, é um desafio, vamos ver, vamos ver, peraí, peraí, tá ficando interessante esse vídeo, gurizada, tá ficando interessante, o Juno vai lá buscar outra, mais aqui na direita, tá, tá ficando interessante, eu ia buscar outra, mas eu tô se sentindo desafiado agora, o Gris, ó, parece que deu certo, cara, é muito alto esse tipo, se no vídeo já parece alto, vocês não imaginam ao vivo, ali tem um murundum ali, já é alto, rapaziada, ó, ele, é mais ou menos a minha altura, obviamente deitado, né, inclinado, uns, sei lá, uns 35, 40 graus, mas ó, eu vou ficar aqui no final, ó a minha altura, tá vendo, é bem alto, vou esperar ele trazer a outra, eu volto com vocês, ó, meu tio chegou com a outra, vamos ver agora, será que vai dar bom? Qual que vocês acham mais bonito? A verde, ou a verdinha? A verdinha tá reformada, ela tá mais nova, vamos ver agora, é a hora da verdade, será? Ó, aquela é muito larga, tá vendo? Ó, fritou o pneu, rapaziada, não tinha pego ainda, não pegou atrás, ainda, né, deixa eu ir do outro lado aqui, caralho, caralho, ó lá atrás, como é que ficou, rapaziada, vocês viram? ele tá tomando distância, será que ele vai vir embaladão? Que bacana, traseira em Moscou, puta, mas é muito alto, muito alto, no vídeo não dá pra ter noção, igual na vida real, mas é bem alto, rapaziada, agora enroscou, agora enroscou, rapaziada, olha ali o buraco que fez, olha que pegou embaixo, ela só não passou, olha aqui o engate, não vai, porque o engate enrosca, tá vendo a terra que tá aqui, ó, adivinha a terra que ficou aqui, ó, 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 mas ali ia passar, hein, aí, encabelou, aí que não vai, não vai nem volta, só pegar a corrente pra puxar ela, ela vai romper com a corrente, mas vai passar, aí, já pegamos a corrente, a hora da verdade, cabo de guerra, tô zoando, não sei se dá pra ver no vídeo, tá saindo fumaça dessa roda aqui, esse pneu, hein Dindo, não é bom ir pra frente um pouco e dar um tranco pra trás? Cê é louco, virizado, o bagulho tá tenso aqui, ó, muito fundo, ó, bem fundo, o Cervo é o trator, né, quase, meu brother, ela não traciona lá, tá, tá saindo com ela de ré, né, as rodas ficam muito no ar, é, ah, pra trás é fácil, imagino, né, tô de santa ajuda, tomou, tomou, tomou mil vezes, tô balançando aqui, ó, tá dando tchau, isso aí, gurizada, foi o desafio aqui do morro, né, vocês podem achar aí pelo vídeo que é baixo, mas não é baixo, ô pai, deve ter uns dois metros ali, né, uns dois metros, fácil, então vocês veem, que não é baixo, tá, bem alto, é que, pelo vídeo, vocês não dão pra ter ideia, igual o vídeo que nós invadiu a pista da Ford, tava molhado, no dia que eu gravei o vídeo, não consegui subir, porque tava molhado, inclusive, quando chove, eles nem fazem lá, o pessoal da Ford nem faz o desafio, porque escorrega, e no outro dia eu voltei, já tava seco, eu subi, e postei no Instagram a parte 2, mas muita gente não segue o Instagram, então muita gente não ficou sabendo, tá, vai tá aparecendo aí na tela, inclusive, a parte 2 eu subo, mas completo o percurso todo, no seco, o molhado não sobe, um amigo meu foi até de Hilux, não conseguiu subir no mesmo dia, e daí o pessoal fica falando nos comentários, ah, fraco, ruim de roda, mas tem desafio que não vai, gurizada, dependendo, não vai mesmo, tá, aqui, por exemplo, o que impediu a gente de completar o desafio, a Toyota não é alta, então ela engancha ali, e a outra Toyota é muito larga, além de ser baixinha também, então ela enrosca atrás, tipo assim, umas coisas que não quer que a gente fazer, entendeu, ela não vai passar mesmo, a caminhonete no dia do vídeo, que a gente invadiu a pista, choveu, tava liso, não vai passar, tipo assim, não tem como eu fazer algo que mude isso, entendeu, e é isso, espero que vocês tenham gostado, subir no morro aqui, da fazenda, esse morro aqui serve pra descarregar os tratores, te para o prancho ali, e o trator desce certinho, então ele tem mais ou menos um pouco mais da altura de um prancho, e foi esse foi o desafio rapaziada, vídeos novos todos os dias no canal, se você não é inscrito, já se inscreve, ativa o sininho, segue nós aí, vamos trazer vários desafios aqui, tamo junto, partir agora pro serviço, é nóis, Deus falou, fui! Tchau, tchau